Canta, canta que eu quero ouvir. Eu quero ouvir o meu peito agora. Canta. Música da Xuxa, pô. Música da Xuxa. Eu tava me lá no seu peito, o filho de fazendor. Ouvi o amigo, chamando o menino. Era um esquimó, e todos pegam, esticam e puxam o pinheiro. E viva o peito da Xuxa. Ó o canzinho. Não briga com gatinho. Minha.